Um homem foi preso com balanças roubadas de um açougue no bairro Funcionários, em Belo Horizonte. O suspeito, que estava sem documentos, disse chamar João Martins Bibian, de 37 anos. Ele negou que tenha participado do furto. Disse que apenas pegou o material jogado no lixo por dois homens que ele viu correndo da polícia. Não estava correndo, não estava entendido nada. Se eu tivesse um caravadinho participado, eu tinha fugido com eles. Segundo a PM, três homens participaram do furto e levaram uma caixa registradora, além das duas balanças que estavam neste saco, que o homem carregava quando foi abordado pelos militares, no alto da Avenida Afonso Pena. A gente se deslocou com ele até o comércio e o vigia que trabalha próximo ao local reconheceu. E o comerciante reconheceu também, viu as duas balanças. A casa de carnes, que fica a menos de 200 metros de uma companhia da PM, teve a porta danificada. O prejuízo, segundo os donos do comércio, é de cerca de 1.200 reais, somando-se o valor do conserto com os produtos do furto. A gente trabalha, produz e o outro vem e não faz nada e fica impune. E aí, como é que faz?